Meu Coração Alguém que é proibido O que é que eu faço pra acabar com essa paixão? Esse amor corre perigo Essa mulher já virou minha cabeça Tô dominado pela força da paixão Quando eu a vejo, eu fico todo aceso Fico louco de desejo e cheio de tesão Quando eu a vejo, eu fico todo aceso Fico louco de desejo e cheio de tesão Meu coração está gostando de alguém Alguém que é proibido O que é que eu faço pra acabar com essa paixão? Esse amor corre perigo Meu coração está gostando de alguém Alguém que é proibido O que é que eu faço pra acabar com essa paixão? Esse amor corre perigo Meu coração está gostando de alguém Alguém que é proibido O que é que eu faço pra acabar com essa paixão? Esse amor corre perigo Ela já sabe que eu estou amado nela Já percebi que ela também está em mim Não tem mais jeito Não tem mais jeito, essa paixão me apavora Penso nela toda hora Quero essa mulher pra mim Meu coração está gostando de alguém Meu coração está gostando de alguém Alguém que é proibido O que é que eu faço pra acabar com essa paixão? Esse amor corre perigo Meu coração está gostando de alguém Alguém que é proibido O que é que eu faço pra acabar com essa paixão? Esse amor corre perigo